Na semana passada, o RU do Campus Botânico da UFPR precisou ser fechado para uma reforma emergencial na rede de gás. Os reparos devem se estender até o dia 10 de abril. Durante esse período, o restaurante permanecerá fechado ao público. Estudantes, servidores e terceirizados que dependem das refeições servidas no local podem utilizar o RU do Campus Politécnico. A UFPR disponibilizou uma linha de ônibus entre os dois restaurantes, para o horário de almoço e jantar. Para quem quiser chegar a pé, há uma passarela que conecta os dois campi por um trajeto mais curto, de 700 metros. Para mais informações, acesse o site da Pró-Reitoria de Administração.